Leonardo Rodrigues Fala Tio Chico, boa noite, tudo bom? Oi Leonardo Aqui quem fala é Leonardo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro Oi Lindão Tio Chico, meu tio-avô faleceu e ele deixou uma KZC 250, uma Comet 250 GTR pra mim Ele já não tava andando com a moto porque ele já tinha uns problemas de saúde, não tava conseguindo andar E ao que me consta, ele fazia parte de algum motoclube que eu não sei Mas ainda assim também ele não tava mais indo as reuniões E na moto tem alguns adesivos de motoclube Só que eu não sei o que eu faço Tio Chico Eu não sei se eu deixo os adesivos em respeito a ele E não sei se eu arrumaria problema com isso porque quem ganhou os adesivos foi ele Ou se eu tiraria os adesivos e faria uma homenagem e pintaria a moto Pra simbolizar uma nova fase da moto comigo O que você me diz, Chico? Porque a pintura dela tá meio acabadinha Ela já tava há alguns anos já sem rodar Mas me dá essa luz aí, por favor E um beijo, meu querido Que é o pior canal do YouTube Um beijo, Leonardo Eu vou dar a minha sugestão Você pode tirar os adesivos se você conseguir colocar Fazer uma moldura legal pra você homenagear o seu tio E meus sentimentos em relação à passagem do seu tio Você pode tirar os adesivos Tentar tirar Porque é difícil, né? Às vezes o adesivo tá tão colado que não tem como tirar Se você conseguir tirar, você coloca numa moldura Faz lá um quadro, bota lá na moldura E você já vai tá lá com uma homenagem Mas você rodar com uma moto que tem adesivos de alguns motoclubes Pode ser que realmente não seja legal Porque como você mesmo falou E é real Os adesivos foram dados para o seu tio E não pra você Então quando um motoclube entrega um adesivo pra você É pra você E não pra você entregar um terceiro Isso não é legal Porque é um presente que um motoclube lhe dá Pra você honrá-lo de alguma forma Ou usar na sua moto Ou botar na sua casa Ou botar em algum lugar Mas é um presente que um motoclube lhe dá E isso é importante para o motoclube ou o motogrupo Então eles realmente não são seus Eles eram do seu tio Então a minha sugestão Tire os adesivos Tente colocar numa moldura Num quadro E se você não conseguir Tire-os Porque eles não são seus Realmente Eles eram do seu tio Tá bom E tem motoclube que não se importa Mas tem motoclubes que se importam E se eles virem Dependendo do motoclube Se eles virem o adesivo na sua moto Eles vão perguntar Quem você conhece Quem lhe deu E não digo que pode causar uma confusão Mas pode gerar um desconforto Então É um presente Como eu digo Eu sou motoclubista Eu sou um cara que eu respeito muito os motoclubes E eu entendo muito bem a forma de pensar Tem gente que não entende Faz crítica E muitas vezes críticas Não entendem como é que funciona o motoclube Que é uma questão muito de respeito Tradição Respeito E eu não tô falando tradição de forma conservadora não Tô falando tradição mesmo Sem conservadorismo Se é que alguém pode entender E desvincular tradição com conservadorismo Eu consigo Mas aquela tradição de você ter Dar um presente pra uma pessoa Tem gente que recebe um presente e não vende Não, eu não vendo Porque foi um presente de uma pessoa importante No caso quando o motoclube Eu tenho vários adesivos aqui de motoclubes Que eu ganho E eu ainda não consegui achar um lugar Pra poder colocá-los Eu guardo todos Estão todos guardados Quando eu uso Eu boto em algum lugar Eu não uso na minha motocicleta Por quê? Porque eu não deixo nada Marcado na minha moto Nem nos meus carros Nada Acho que a única moto que tem uma coisa Que tá Com minha marca É a Chiquinha Porque eu fiz uma Eu ganhei de presente da Marina Da MCA Motos É uns bags Né? Umas bolsas E a Marininha fez com a minha marca Então foi um presente Que a Marina da MCA Alforges Me deu Né? Ela me presenteou E eu uso com todo carinho Então foi um presente dela E tá lá Na minha moto Mas nenhuma moto minha tem marca Então eu não boto adesivo Não boto nada Porque é uma questão minha Eu não uso Só pra você ter ideia Uma moto minha Que as pessoas sabiam que era minha Que ficava lá na Ficou um tempo em exposição Na Royal Enfield Campinas Uma desgraça qualquer Que provavelmente já se ferrou Rasgou um pedacinho do meu banco Só porque sabia que era minha Imagina Então eu evito Deixar a marca Então por isso que eu não uso Os adesivos que os meus irmãos De motoclube me mandam Me presenteiam Não uso nas motos Mas estão todos guardados Pra quando eu tiver a oportunidade De fazer um Um quadro Um espaço Pra botar todos Tá? Então tire os adesivos Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado